Vem cá, qual o papel da escola hoje na vida dos alunos? Papel que não é educar, né? Uma coisa não é que é educar. Hoje em dia eu vejo que muitos pais se confundem na educação com formação. Então eu vejo que hoje a escola tá mais pra formar do que educar. Então, às vezes, aparece muita criança lá na escola com essa falta. Porque a pandemia veio acabando com todas as crianças, vamos dizer assim, na educação. Acabou com a educação. Então, hoje eu vejo que a educação física... A educação física... A educação tá correndo muito. Correndo muito atrás desses prejuízos que a pandemia atrasou. Então, tem criança lá do terceiro ano que não sabe ler ainda. Porque saiu do P5, pulou o primeiro, o segundo ano, que era o ano de alfabetização. Então, lá no terceiro, sendo alfabetizado, porque não podia reprovar. Então, se reprovasse também, ia ficar muito desigual. Porque o terceiro ano já tá grandão. E os primeiros anos são pequenininhos ainda. Então, hoje a gente luta contra o tempo. Luta mesmo. Eu falo até mesmo na educação física. Tem muita criança comprometida. Então, a gente tá nessa luta aí pra conseguir fazer com que as crianças peguem rápido por conta dessa pandemia. Muito louco. Olha aqui, você acha que a escola é... A escola, ela tá preparada pra esses alunos que ficaram muito na frente das telas na pandemia? Você vê essa diferença? Vejo, vejo. Porque hoje em dia tudo é tecnológico. Tudo, tudo. E os pais, hoje em dia, não querem brincar com as crianças, né? Por conta, eu acho que da pandemia, decidiram jogar o celular pra eles. Então, eu vejo muito isso. Eu vejo que a tecnologia tá tomando conta. Hoje a gente tá vivendo um mundo tecnológico. Não tem como fazer com que as crianças não vivam esse mundo tecnológico. Mas dentro das escolas, ainda, ainda tem essa barreira de não ter celular. Então, as crianças, por mais que as crianças têm celular, é proibido. E eu acho que é o correto. Eu também acho. Você quer pegar o celular? Pega ali na hora do intervalo, que é o horário que tem que ser. Faz o dia... Lá tem o dia do brinquedo e do celular. É o dia que eles podem levar o celular. Dia do celular pra crianças mais velhas. É. Que é o quinto ano, quarto, que já tem celular. Então, eles levam o celular na sexta e podem. Ok. É um dia livre pra eles. É um dia diferente. É bom ter um dia diferente. É bom ter um dia diferente. Então, assim, é... Interferir, interferir nas minhas aulas, eu não deixo. Nem eu fico com os celulares, às vezes. Tipo, eu pego takes, assim, de intervalo. Ou quando eu não tenho aula, que eu fico enchendo o saco. Eu deixo muito o saco das professoras. Então, tipo assim, são esses horários mesmo que... Que tá. Então, eu vejo que a escola, ela está se adaptando a essa área tecnológica, na qual tem que impor alguns limites pras crianças, assim. Não, tem que ter, né? Tem que ter, pô. Porque você chegar lá na escola, ah, e aí? Não presta atenção, não aprende. Cara, ontem eu fui jantar com o meu esposo, né? Aí, tipo assim, a gente combina sempre de não ficar no celular. Aí, a gente só... Ele falou assim, eu vou ver só a babá rapidinho pra ver se o Lucas tá dormindo. Porque ele tava dormindo em casa, né? Aí, foi ver a babá eletrônica, aí viu lá. Não, tá tudo aqui. Aí, deixou o celular. Cara, chegou uma família do lado, aí tava, tipo, dois meninos, que era filho, né? E o casal, todos no celular. Eles não conversaram. Não tem diálogo, não tem diálogo. Não tem diálogo. Aí, eu fiquei triste com aquilo, porque eu falei assim, gente... Assim, tudo bem que eu não posso julgar a vida deles ali por um momento no restaurante que eu tava vendo. Não sei em casa, como é que é tudo. Mas eu pensei, se no restaurante tá assim, em casa eles não se falam mesmo, né? Vem jantar. É, gente. Almoço. E aí, eita. Eu não posso falar isso não, porque lá em casa a gente se fala pela data. Porque às vezes eu tô no segundo andar, o Diego tá no terceiro, no primeiro, não dá. Vem almoçar agora. Mas, assim, é... Mas aquilo me entristeceu, porque eu não vi... Não tem momento. Você vê que não tem mais momentos, assim, né? De conversar. De conversa, momentos, assim, de família, que você vê que tá todo mundo reunido, almoçando, jantando. Não tem mais isso, assim. O celular sempre tá na mão e o garfo e a faca não... Sim. Não é outra. Quando eu vou pro restaurante com o Lucas, eu sigo uns Instagrams que ajudam, assim, né? Tipo, de mãe e tal. Aí a menina tá falando assim, ah, dicas pra quando você estiver no restaurante. E eu levo e pede, óbvio que se ele der muito surto, assim, eu boto, porque ele é novinho. Mas aí, primeiro, eu fico zoando com ele. Ele pega um ketchup e aí fala, oh, eu sou ketchup. Aí ele pega outro sal. Ah, eu sou o sal. Eu fico brincando comigo. E nisso a gente vai brincando ali até a comida chegar. Depois, quando a comida chega, já era. Porque meu filho é assim, meu filho chegou a comida e ele não quer mais nada. Ele não quer nem tela. Então, assim, eu acho também que é a gente se esforçar, sabe? É o esforço. Ele não tem mania, meu filho, de ficar no celular. Não tem, porque eu não acostumei. É, é costume. Porque, às vezes, o pai, tipo, ah, que não tô aguentando meu filho. Tipo, em vez de ir lá, vamos gastar sua energia brincando. Vamos ali no parque, vamos correr o quarteirão. Pô, meu pai pegava a bicicleta, ficava eu andando volta no quarteirão. Então, tipo, são momentos assim, que não tem, que é o pai, tosse o celular, que fica quieto aí. Aí, a criança fica lá, o tempo inteiro, no celular. Não, hoje em dia é muito assim, né? Larga lá. Aí, às vezes, isso pode até comprometer, tipo, várias coisas. Obesidade, infetivo, essas coisas. Hoje em dia tem até autismo virtual. Autismo virtual? É, porque é virtual que fala? Acho que é autismo virtual mesmo. Que você fica no celular, assim, não conversa com ninguém. É, tipo, não. É porque a criança fica tanto tempo na tela, desde muito novinha, e ela desenvolve o autismo virtual. Ela não interage mais, aí tem que fazer tratamento psicológico. Nossa. É real. É um negócio sério. E vem cá, o que você acha que é responsabilidade dos pais e da escola? Pra gente separar, assim, pra ficar claro aquela. Foi isso que eu falei. Educar. 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 Hoje, os pais veem muitos dos professores como uma pessoa que educa, né? E não é a nossa função. Nossa função não é mostrar o que é certo, o que é correto. Eu, no meu caso, é formar eles pra que eles sejam profissionais ótimos, que eles estão hoje preparados pro mercado de trabalho. Então, eu acho que os pais veem isso muito nos professores e acabam deixando. Pô, tem pai que deixa a criança lá das... Meu Deus. Tem pais... A gente corta essa parte. Corta essa parte. Tem crianças que ficam lá das sete às seis da tarde. Então, tipo assim, eles ficam o dia inteiro lá. Então, acho que a nossa função ali, às vezes, é um pouco ser mais pai, família. Que eu acabo sendo. Eu acabo sendo um irmão mais velho pra todo mundo. Eu não falo que eu sou pai, porque eu ainda sou novo ainda. Mas eu acabo fazendo muita bagunça com eles. Então, tipo assim, hoje eu vejo que muitas pessoas confundem isso. De educar com formar. É óbvio que a gente entende que tem necessidade. Tem pessoas que trabalham, né? E precisam que a criança fique, às vezes, 12 horas na escola. Tem criança que fica. Na escola do meu filho tinha criança que ficava 12 horas na escola. Mas é o que você falou, realmente. A educação tem que vir de casa, cara. Tem que vir de casa. Eu achei muito legal que teve uma reunião na antiga escola do meu filho. Que a diretora-geral foi lá dar a reunião e falou assim com os pais. Sobre esse tempo de qualidade com os filhos. Ele falou assim, ah, eu entendo que muitos pais não têm muito tempo de estar com os filhos e tal. Mas o tempo que você tiver é pra você brincar. Pra você dar atenção. Tempo de qualidade. Educar, né? Não deixar essa função só pra escola. Participar. Quando tiver alguma atividade na escola, você tá presente. Achei legal falar aquilo. Porque eu senti que tinha pais que precisavam ouvir aquilo. Que não estavam ali, sabe? Que a criança ficava lá largada, né? E tem, tem crianças que ficam largadas. Mas eu acho que assim, o pai tem que fazer um esforço pra ter momentos com o filho. Porque pode chegar um dia que ele vai crescer. Falar, pô, não teve momentos comigo. Então, tipo, o que eu vou fazer? Não vai valorizar, sabe? Então, tipo, o pai realmente, ele tem que ter uma função ali. Nem que se for pra caminhar, pô. Faz, colecionar momentos, né? Fazer um momento com ele. Pra que guarde neles. Que é isso que a gente precisa. É isso que as crianças guardam. Você guarda momentos quando você era criança. Com certeza. E olha que meu pai trabalhava muito. Mas eu tenho, assim, muita lembrança dos finais de semana que ele fazia tudo que ele podia com a gente. Ele levava pra tudo quanto é lugar. Pra casa da minha avó. Ou pra uma praça. Ou pra um parque. Eu lembro que meu pai brincava de futebol comigo na área de casa. Tipo, montava golzinho de chinelo. A gente ficava jogando bola o tempo inteiro, sabe? Meu pai brincava de boneca. Então, tipo, tem criança que não tem nesses momentos. Que só vai e... Criança que tem muita coisa, sabe? Tipo, muitas afazeres. Tipo, ai, hoje natação, amanhã futebol, hoje não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso acaba deixando a criança um pouco cansada. De tanto já ter tantos momentos ali. Ela acaba não tendo momentos com a família. Então, isso acaba meio que deixando ela um pouco cansada, sabe? Isso que eu vejo. Tipo, assim, tem muita atividade, mas não tem afeto. Afeto. Isso é triste, né? Isso é, com certeza, muito triste. O que você acha que precisa mudar nas escolas hoje? Meu, eu acho que precisa mudar os professores. Fora a inclusão. Fora os professores. Demitindo. Não, eu até ia complementar a sua pergunta. Dian, você acha que a escola, a pandemia fez as escolas se movimentarem de alguma maneira? Onde você? Eu tenho câmera, não tem, tá ruim, né? Hoje tá ruim, hoje, hoje tá ruim. Vamos ver se tá, vamos ver se tá. Vamos ver se tá funcionando. Aê! A pandemia fez as escolas se movimentarem, irem num encontro digital, né? Ela viu que era a solução. Você acha que elas aprenderam alguma? Teve algum aprendizado que isso vai ser trazido pra sala de aula? Ou não? Tipo, ah, passamos por isso tudo, ah, maneiro. Agora voltamos. Porque o que eu acredito é o seguinte, é que as crianças de hoje, elas são diferentes das crianças de 10 anos atrás. Sim. Entendeu? Tipo, é muito fácil você falar, ah, não pode ter celular na escola. Quando você faz uma criança que é acostumada com o tipo de atividade, ficar 5 horas sentada numa cadeira, vendo uma aula, que ela não vê motivo pra aquilo acontecer daquela maneira. Então você acha que, de alguma maneira, a escola tá revendo isso? Sim, sim, sim. Inclusive, tem uma escola minha que agora vai implantar notebooks, Chromebooks. Eu acho que muitas escolas já estão fazendo isso. E eu acho que é disso pra mais pra frente ainda. Daqui um dia não vai ter nem mais lousa, nem giz. Nem caderno, gente. Nem caderno, eu acho que tem que ter. Pelo menos isso, a criança tem que saber escrever, assim. O Renato não, não tem que ter, não tem que ter. Gente, deixa eu falar uma coisa, sabe o que eu faço? Eu sou a favor do giz, do giz e do quadro, quadro, quadro. De giz. De giz. Eu adorava. E lá é slide numa das escolas que eu trabalho. Eu vou lá, desligo o slide e vou no giz. Eu falo, se eu tive que escrever, vocês vão escrever. Não é justo, não é justo. Então eu falo assim, que hoje, no meio da tecnologia, não tem como comparar eu, que não tive celular quando era criança. Porque na nossa época não tinha celular. Na minha época, pô... Não tinha mesmo. Não tinha. Fui ter um celular agora, o WhatsApp. E agora, quando eu tinha 18, 19 anos, que foi a época que surgiu. Então assim, hoje a tecnologia dá pra evoluir mais. Daqui uns dias as crianças não vão ter nem caderno, como se diz. Vai ter que ser digital. Mas só que eu vejo que a escola está caminhando pra tecnologia também. Já pensou, tu acha, Renato, que vai ter um momento que não vai ter mais caderno? Com certeza, Evelyn. Sério? Não vai precisar, porque vai ser de outra maneira. Mas a gente não aprende não, sabia que não aprende? Digitar não é a mesma coisa que escrever. Não, não é. Não é a mesma coisa. Mas aí é lúdico. Aí é uma coisa... Vai ficar um monte de gente aprendendo nada com nada. Mas olha só, eu acho que não tem outro caminho, Evelyn. Daqui a pessoa vai pegar o lado e falar, o que é isso? Como é que foi isso? Porque a vida é um vídeo todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o Pique da Eve, Vaga Cash.